E aí rapa, beleza? Aí ó, mais um vídeo como? Ah, de dica? É, mais ou menos né galera? A dica aí na verdade só vai ser as imagens, vocês já vão ter muitas ideias aí Mas esse vídeo aí galera, esse vídeo faz parte dos vídeos de vídeo-aulas do grupo mecânicos de bike do WhatsApp O grupo mecânico prata e o grupo mecânico ouro Lá galera, esse é o tipo de trabalho que eu compartilho com vocês lá ó É como que eu faço a revisão na direção E o mais legal galera, não é um modelo só de revisão de suspensão, não É direção tape red, stand, a headset, semi-integrada, mano E por aí vai, vários modelos de direções Isso aí também envolve movimentos centrais de vários modelos, várias marcas, vários modelos de marcha Só que cada grupo tem as suas vídeo-aulas No caso do mecânico prata, a gente já conta com mais de 110 mecânicos galera Olha quanta informação Então se você é um cara que quer ganhar informação, quer ter uma assistência aí, quer aprender mais sobre a mecânica E não quer mostrar pra ninguém, só quer ganhar conhecimento pra você Aí eu te indico o grupo prata Agora se você quer ganhar experiência e quer mostrar pro próximo, mano, tipo pro seu cliente Aí eu indico você fazer o ouro, porque o ouro vai ser um padrão, o ouro vai ter uma empresa por trás O ouro vai ser realmente um curso de verdade E como que funciona esses cursos aí? Galera, o grupo prata, o curso prata, eu considero hoje como um curso porque É um grupo do WhatsApp onde a galera lança suas dúvidas lá E eu tô lá no grupo ajudando a resolver o problema da galera Um exemplo, quer aprender uma mecânica? Você lança lá, a gente vai te falar como fazer e quais as ferramentas usar Se eu não souber, com certeza vai ter outro mecânico lá Que vai tá falando pra você como fazer Isso que é o legal, galera Aí é só a galera prestar atenção no conteúdo, na conversa da galera Que automaticamente você vai tá aprendendo Porque é todo dia, praticamente toda hora, mano Tem alguém lançando uma dúvida, uma curiosidade lá Então, mano, todo mundo tá aprendendo, galera Pra você ter ideia, mais de 100 mecânicos, mano Como que a gente consegue manter mais de 100 mecânicos no grupo pago? E o grupo é enjoativo? Não, galera, o grupo é muito top porque São informações relevantes pra todo mundo Tudo voltado pra mecânica Um exemplo, deu problema na sua peça aí Ou chegou uma bike que você nunca pegou, nunca mexeu Pô, nós vai tá ali no grupo, mano Nós vai tá ali te fortalecendo, te dando dica, como funciona O mais legal do grupo, galera Aqui não é só a mecânica que a gente trata lá, né, mano É sobre o nosso corre, mano, nosso trabalho Como que a gente faz pra melhorar Tá ligado? Vocês não tão ligado, galera Como que é o grupo? É uma família É um ajudando o outro Tem gente de todo lugar do Brasil, mano Tem até de fora do Brasil De Nova York Da Inglaterra Da Austrália De Portugal Olha aí que da hora, mano Do Brasil Tem mecânico do Brasil inteiro Vocês viram aí, né? No vídeo já foram várias dicas aí Insana, mano E daquele jeito, galera, ó Mais informações Vai tá aí nos comentários Ou na descrição Fortalece Nós É uma propagandinha aqui Mas, pô, ó Com uma diquinha por fundo, né, mano? Fala aí Só dica insana, ó Quem quiser mais Só que esses grupos é pago, hein, galera Grupo de graça não, mano De graça é aqui no YouTube Só dica filé aí pra vocês Demorou? Tamo junto, hein, ó Fortalece Nós Num compartilhamento aí, doido Nos vídeos que é mais curtir É nós, rapaz Olha lá, a direçãozinha ficou como? FI-LE-ZOVSKY Tamo junto, rapaz É nóis